E uma das novelas mais curtas do futebol cearense chega ao fim. Ponto final, conclusão de história nesse lance todo de Lucas Podolski, alemão, polonês, 36 anos, que estava sendo cogitado, especulado, negociado com o Fortaleza. Trago todos os detalhes aqui para você. Salve, salve, nação Tricolor. Me chamo Dudu Damasceno. Você está no Bora Leão, onde encontra conteúdo sobre Fortaleza todo santo dia de Tricolor para Tricolor, de torcedor para torcedor. Então se inscreve. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo. Clica nele. Clica no sininho ao lado para garantir uma notificação a cada vídeo ou live nova. Deixa teu like. Sempre que rolar uma especulação, que tiver verdade, tiver embasamento, eu trago aqui para vocês sempre. Esse é o meu papel. Me quero dizer que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, o melhor aplicativo sobre futebol do planeta. Baixe o OneFootball pelo link que está na descrição. Coloque o Fortaleza como teu clube de coração, que você não vai se arrepender. Vamos aos fatos. No último domingo, o jornalista Fabrizio Romano divulgou a informação que o Fortaleza estava querendo o Lukas Podolski. Podolski, né? Que tinha alguns outros clubes no meio e que um clube polonês era o mais forte na negociação. Porque o alemão, porque na verdade o Podolski não é alemão, ou ele não nasceu na Alemanha. Ele é naturalizado alemão, mas ele nasceu na Polônia, tá? Ele nasceu em uma pequena cidade da Polônia e ele gostaria de voltar para lá. Mas fomos tendo atualizações, né? Porque parecia algo muito irreal. Parecia algo muito distante. Tanto que muita gente, quando eu trouxe a primeira informação... A gente falou, Dudu, para de viagem, cara. Não vem enganar a gente. Mas, gente, teve... Teve todo esse Paranauê. É aleatório, é meio bizarro, né? Porque a gente não está acostumado em negociar com um cara que jogou três Copas do Mundo. Que ganhou uma Copa do Mundo com um alemão. Isso seria inédito na nossa história. Inclusive, no começo da tarde dessa segunda-feira, o jornalista Alexandre Mota fez uma baita matéria falando aí, né? Falando que o Fortaleza... A diretoria do Fortaleza enviou proposta oficial e aguarda uma resposta de Lucas Podolski. O DNI apurou que o atleta está satisfeito com a oferta do clube e aguarda a decisão familiar para anunciar o próximo destino na carreira. Eu acho que isso é muito importante. Esse ponto do familiar. Se atentem a isso. O valor oferecido está dentro dos parâmetros orçamentários da equipe. Então, o Fortaleza não estaria fazendo uma loucura para contar com o Podolski, né? E o contrato seria até o final de 2022. O departamento de futebol se reuniu com o jogador por videoconferência há cerca de duas semanas. O documento ofertado deixou satisfeito. O alemão ressaltou desde o início que a parte financeira, né? A parte salarial não era importante. Mas os motivos... Mas outros motivos para aceitar o convite, né? Podolski está comovido, né? Estaria comovido com a campanha da torcida e as imagens das festas com mosaicos da Arena Castelão, né? Mais uma vez, a torcida sendo um trunfo, né? Para o Fortaleza conseguir negociações. O profissional também aprovou a estrutura e a campanha atual, com a equipe sendo competitiva na Série A. E no fim, indicou que o clube tinha muito potencial em nível nacional. As chances do desfecho positivo existem ou existiam. Eu estou explicando, estou chegando na conclusão. Apesar da dificuldade do acordo com a concorrência no mercado, do Gornik Zabris, né, meu amigo? Falar o nome desse clube polonês é complicado. Para mim e para qualquer pessoa. A equipe da Polônia aqui o revelou como profissional. O trunfo do Fortaleza está no projeto, com a chance do atleta de 36 anos atuar no Brasil pela primeira vez na carreira. E em um clube reconhecido pela força da torcida. Com a idade mais avançada, a ideia não seria usar o Podolski nas pontas, né? Ele que surgiu como ponta esquerda, ponta direita. A ideia seria utilizá-lo como um meia ou como um falso nove, tá? A ideia do Fortaleza era essa. E, por exemplo, ele poderia vir para jogar na vaga do Vargas. Para jogar na vaga do Robson. Seriam as opções do Fortaleza, tá? E as informações aí são do Alexandre Mota, que trouxe no início da tarde dessa segunda-feira. Por volta ali de um e meia da tarde. Mas as informações são muito dinâmicas, meu chapa. São muito dinâmicas. E por volta das duas e cinquenta, o Podolski fez um post, né, meio enigmático no seu Instagram. Com ele recebendo uma bola e fazendo uma dancinha de TikTok, né? E botando uma camisa de um time. Camisa preta, numeração branca. E trazer para vocês o tweet aqui do meu filho aí. Falar, é Gornick Zabres, né? Dez, nove, oito. A lenda continua. Ainda não mostra, né? Pelo menos até o momento que eu gravo esse vídeo. Ainda não mostra oficialmente o Podolski com a camisa do Grönitz. Mas o post do Podolski é ele com essa camisa. Então, acabou-se a novela. Acabou-se. Acabou-se a novela. Está aí o tweet para vocês, tá? Podolski não virá para o Fortaleza. Podolski irá jogar no futebol polonês, onde ele nasceu. Na cidade onde ele nasceu. Na pequena cidade onde ele nasceu. Realizando um desejo que ele tinha. Ele tinha um grande desejo também de vir para o Brasil. E o que eu quero trazer é, não era um devaneio. Existiram, de fato, negociações, conversas avançadas com o Podolski. Mas pesou o fato familiar. Vocês lembram quando eu falei? Peguem essa palavra aqui, familiar, que vai fazer toda a diferença. O Podolski optou por, nesse mundo louco que a gente vive, o Brasil principalmente, estar próximo dos seus. Seus familiares, um pouco mais distantes, seus parentes. Prefiro ficar na Europa. Prefiro ficar por lá. Não foi por grana. Pelo que deu a entender. Não seria uma loucura que o Fortaleza iria fazer? O presidente Marcelo Paes não é conhecido por fazer loucuras. Ele é conhecido por ser muito pé no chão. Então fica aí, né? Fica aí. Eu até falei ontem. O pessoal até me criticou. Porque como é que pode? Dudu dizendo que não queria o Podolski. Envolvendo tudo, né? Se fosse muito caro. Por ele ganhar em euros. Sabendo que o salário não seria o problema. Pô, seria bacana. Por toda a ação de marketing. E, cara. Talvez ele conseguisse contribuir, cara. Talvez ele conseguisse contribuir. E seria uma baita sacada, tá? Inclusive, só por conta dessa especulação, tem muito torcedor rival mordendo as costas. Querendo que o rival contrate o Robben. Pra vocês verem o impacto dessa... Nem contratação foi. Pra vocês verem o impacto que causa, né? No sentido de marketing. No sentido de marketing. O Fortaleza, recentemente, se livrou, entre muitas astas, né? Dos salários de Mariano Vazquez, que não era baixo. Do Isaac, que era dividido com o Grêmio. Ao que tudo indica. Mas vai. Esvaziou mais a Folha. Esvaziou do Wanderson. Que não era barato, tá? Do Wanderson não era barato. Então, espaço na Folha tem. E seria, sim, uma boa contratação em todos esses moldes, tá? Mas, fim. Fim de novela. Acabou-se. Acabou-se, né? Foi a novela mais rápida, inclusive, dos últimos tempos, né? Porque a do Abel Hernandes, por exemplo, durou semanas. Mas a gente espera que a diretoria haja o quanto antes. Pra conseguir reforços. Pra conseguir o novo Podolski aí, quem sabe, né? Não precisa ser alemão, não precisa ter jogado Copa do Mundo. Mas precisa contribuir hoje. Seja quem for. Fortaleza precisa de contratações o quanto antes, tá? Mas é isso. Podolski não vem mais, tá? Podolski não vem mais. Mas comentem, sabe o quê? Comentem... Comentem o emoji da Alemanha. Comentem o emoji da Alemanha aqui embaixo. Que eu vou saber que você chegou até o final desse vídeo, tá? Deixa o teu like, curte, se inscreve e compartilha. Deixa o teu like, curte e é ótimo, né? Curte, se inscreve e compartilha. Um abraço. Até a próxima. E bora, Leão! Valeu! Fui!